Foi na noite deste último sábado, por volta das 20 horas, quando aconteceu esta colisão frontal entre uma Hilux e um HB-20 na comunidade de Passo da Ilha, em Pato Branco. O veículo menor chegou a pegar fogo após o choque. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar o incêndio no HB-20, que no momento do acidente era ocupado por duas pessoas. Uma delas ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU. Na caminhonete, ninguém ficou ferido. A polícia militar esteve no local e registrou ocorrência. Danos de grande monta em ambos os veículos.